Olá, eu sou o Ricardo do Centro de Suporte Global da John Deere. Hoje mostrarei o que fazer se seu monitor geração 4 da John Deere for bloqueado ou se você esquecer o PIN de segurança, caso esse recurso esteja ativado. Ao iniciar o seu sistema, será solicitado que você insira o PIN de segurança do administrador ou operador. Se você inserir a senha incorreta 5 vezes, seu monitor será bloqueado. Clicando no botão Esqueci Senha na parte inferior da tela, uma janela aparecerá explicando como redefinir seu PIN, usando o código de desbloqueio mestre. Iniciaremos esse processo de recuperação entrando na sua conta de cliente no My John Deere. Nesta página, clicaremos em Estela Suporte e depois clicaremos no seu idioma, na divisão AG Turf. Nesta página, clicaremos em Ativação do produto e como estamos usando o monitor geração 4, clicaremos em Gerenciar produto em monitores. Nesta página, vamos para o ícone com a letra I, do lado direito da tela e vamos clicar nele. Nesta página, digitaremos o código secreto que nos foi mostrado no próprio monitor na página de bloqueio. Após inserir esse código, clicaremos em Recuperar a senha e aqui está o código de desbloqueio mestre para fazer o login novamente no monitor geração 4. Digite esse código onde foi solicitado na tela do próprio monitor e agora o monitor reiniciará para que o sistema inicie sem qualquer PIN de segurança. Obrigado por assistir esse vídeo. Obrigado por assistir esse vídeo.